Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula. Peço que nas nossas aulas estejam munidos de papel, caneta e calculadora, para que se tiverem dúvidas, vocês possam postar as mesmas no fórum de cada aula. Nós iremos abordar nessa aula os conceitos básicos de circuitos elétricos em corrente contínua. E nessa aula de hoje falaremos um pouco sobre os seguintes tópicos, a lei de Ohm, potência e energia elétrica, e também iremos abordar e comentar sobre os circuitos com associação em série, paralelo. Por fim, trabalharemos com circuitos, com associações em circuitos mistos. Primeira lei de Ohm. Primeiramente, falaremos um pouco sobre o seu inventor, o alemão George Simon Ohm, que ficou entre nós por um período de 1787 a 1827. Ele postulou, teoricamente, a lei que levaria o seu nome. Bom, a primeira lei de Ohm, nos diz que a relação entre a tensão elétrica aplicada no circuito e a corrente é igual a uma constante chamada resistência elétrica, conforme a equação que define a resistência elétrica, que é a seguinte. A resistência é a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica que passa por um condutor elétrico. Vou explicar esse pequeno circuito elétrico para vocês e note que a tensão elétrica é de 10 volts e que a corrente que circula por esse circuito é de 2 amperes. Vejamos, olha só. A tensão elétrica é de 10 volts, a corrente é de 2 amperes, a resistência não foi dada. E se aplicarmos a lei de Ohm, que nos trata da resistência, que é a relação entre a tensão sobre a corrente. Nota-se que nesse exemplo do circuito, a resistência é de 10 volts por 2 amperes, que nos dará uma resistência elétrica de 5 ohms. Vejamos então que toda a tensão da fonte está aplicada sobre a resistência. Note ainda que se dividimos essa tensão elétrica pela corrente, aplicando assim a primeira lei de Ohm que nos trata a resistência, que é a tensão sobre a corrente, vai nos dar essa resistência. Então a primeira lei de Ohm, constatamos que o valor da resistência será de 10 volts por 2 amperes e nos dará assim uma resistência de 5 ohms. Uma outra coisa muito importante que falaremos depois é que essa resistência não existe polaridade. Mas o que vem a ser a polaridade? Polaridade nada mais é do que a separação de cargas elétricas simbolicamente. Vejamos ainda nesse circuito elétrico que existe uma polaridade na fonte de tensão elétrica e já na resistência não existe essa polaridade, mesmo com uma corrente passando por ela. Ainda não se definiu essa polaridade. Olha só, a polaridade da tensão elétrica é dada aqui. Nós temos aqui o mais e o menos, certo? O mais da fonte de tensão elétrica e o negativo da fonte elétrica. E aqui a corrente que passará por esse circuito irá mais tarde causar uma polarização nesse resistor, mesmo que ele não tenha essa polarização. Então nós falaremos um pouco mais adiante sobre esse assunto. Polarização é dada apenas para resolvermos alguns exemplos. Mas lembre-se que não existe polarização em resistores, ok? Quando uma corrente passa por um resistor, nos fornece uma polarização nesse resistor da seguinte forma. A corrente sai do polo positivo e chega sempre no polo negativo dessa fonte. E isso chamaremos de sentido convencional, que é o que nós usaremos em nossas aulas. Agora perceba que quando a corrente entra ou passa pelo resistor, ela criará a polarização nele, ficando sempre a entrada como positiva e a saída como negativa. Sendo assim, como nesse circuito temos apenas um único resistor, toda a tensão gerada sobre ele estará sendo dissipada em forma de efeito Joule, que é a dissipação de calor que é devido à resistência. E esse é o que chamamos de efeito Joule, onde toda a corrente que passa pelo resistor provoca um aquecimento. Isso é o que acontece com os chuveiros elétricos em nossa residência. O aquecimento dessa resistência irá trocar calor com a água, provocando o aquecimento dela até que saia do chuveiro. Vejamos o seguinte problema proposto nesse circuito. Desejamos aqui calcular a corrente do circuito resistivo fornecido com apenas uma fonte de tensão e uma resistência. E iremos aplicar a primeira lei de Ohm. Como já vimos anteriormente, que a fonte de tensão está polarizada e o resistor ainda não. A fonte de 20 volts e o resistor é de 5 Ohms. Aplicando-se a primeira lei de Ohm, encontraremos a corrente elétrica que passa pelo resistor e será de 20 volts dividido por 5 Ohms. Vou aplicar aqui isso para vocês rapidamente, só para vocês entenderem. Nós temos aqui uma fonte de tensão de 20 volts e uma resistência de 5 Ohms. A corrente, então, será 20 volts por 5 Ohms, que fornecerá uma corrente de 4 Amperes, onde nós aplicamos a primeira lei de Ohm. Nota o seguinte, a unidade de tensão, que nesse caso é uma bateria, é dada em volts e a corrente elétrica em Amperes, que representa, então, a passagem de cargas elétricas pela resistência. E isso só ocorre quando o circuito está fechado. Vimos que a primeira lei de Ohm trata de uma tensão sobre uma corrente que passa por uma resistência a fim de gerar trabalho, ou seja, a resistência dissipará calor. Vejamos mais um exemplo aplicando a primeira lei de Ohm. Nesse exemplo, iremos calcular a resistência do filamento de uma lâmpada, que é ligada em um circuito de corrente contínua, conforme pode ser visto no esquema, onde foi dada a tensão elétrica fornecida pela fonte de energia contínua, que é de 120 volts, e a corrente que também foi dada, que é de 2 Amperes. E queremos dimensionar a resistência aplicada à primeira lei de Ohm. Portanto, aplicando à primeira lei de Ohm, fica resistência é igual à tensão pela corrente elétrica. E substituindo os valores, encontraremos 120 volts dividido por 2 Amperes, que nos dará uma resistência do filamento dessa lâmpada de 60 Ohms. Vamos falar agora da potência elétrica. A potência elétrica é a medida de energia elétrica transferida da fonte de alimentação para a carga durante um intervalo de tempo. Também podemos dizer que é equivalente ao trabalho realizado pela energia potencial da fonte de alimentação dentro de um intervalo de tempo. A potência elétrica é uma grandeza e pode ser medida. Para medi-la, usamos uma unidade que é chamada de watts, que é representada pelo símbolo W, de watts, que no sistema internacional usamos watts, que é igual a joule por segundo. O símbolo utilizado é a letra P, de potência, para se obter a potência em watts, deve expressar a tensão em volts e a corrente em amperes. As concessionárias, no caso da CEMIG, ela usa para cobrar de nós, consumidores, os gastos em quilowatt-hora, que nada mais é do que watts vezes hora, multiplicado por 30, que equivale a mil watts, é representado por quilo, de quilowatt. O instrumento de medida empregado nas medidas de potência é o wattímetro, que ao contrário de voltímetro e amperímetro que faz a leitura individual, esse necessita medir ao mesmo tempo a tensão e a corrente elétrica. E o ponteiro acusa o produto desses dois fatores. Por isso, o wattímetro deve ser ligado simultaneamente em paralelo à parte que mede a tensão e em série à parte que mede a corrente elétrica. Todos os aparelhos eletrônicos ou elétricos, como lâmpadas, ferro de passar, chuveiros, são caracterizados pela sua potência, que chamamos de carga elétrica. Todos eles têm uma potência elétrica. Vejamos como se usa o cálculo da potência elétrica no slide. A expressão para o cálculo da potência em corrente contínua é dada, portanto, em watts, que equivale em joule por segundo. Então, vamos ver que a expressão da potência elétrica, P, em função da tensão e da corrente, nós obtemos uma potência elétrica. E podemos calcular também da seguinte forma, potência é tensão ao quadrado pela resistência. Ou, ainda, podemos calcular pela segunda forma, que é a potência vezes resistência vezes corrente vezes corrente. Mas de onde saiu resistência vezes corrente? Se nós pegarmos aqui a primeira lei de Ohm, V é resistência vezes corrente, nós encontraremos ou substituiremos de P, V vezes I, onde V é resistência vezes corrente. E se substituirmos, nós vamos chegar a R vezes I, vezes I. Portanto, chegaremos a uma equação final de potência que é igual a R vezes I2, onde essa equação é geral para a potência elétrica e essa equação nós usamos quando trabalhamos em circuito onde envolve a associação paralela. Essa terceira equação, ela nos é dada para quando a gente trabalha com circuito série. Portanto, chegamos em uma equação da potência elétrica aplicando a primeira lei de Ohm. Vimos também que ela pode ser escrita sobre várias formas. Sendo assim, temos várias equações que chegam sempre no mesmo resultado. Aplicando, sim, então, esse conceito da potência elétrica, nós vamos ver aqui mais uma equação, um exercício onde nós trabalharemos, vamos calcular a potência elétrica consumida por um resistor de 100 Ohms que está sendo percorrido por uma corrente de 200 miliamperes. Então, vamos lá. Foi nos dado a corrente elétrica. Foi também nos dado a resistência elétrica. A tensão elétrica não foi dada e a gente quer calcular a potência elétrica. Bom, se temos corrente, que é a corrente circulante, sobre esse circuito e temos a resistência, nós podemos aplicar aí a segunda equação da potência elétrica que ela nos trata. A potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Então, se aplicarmos a equação como não foi dada a tensão, a gente vai, então, escolher a nossa terceira equação que é de resistência e corrente ao quadrado. Se aplicarmos 100 Ohms, então, nós temos 100 Ohms, vezes a corrente ao quadrado, 200 miliamperes. O que é 200 mili? É 200 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de 0,2. ao quadrado, por causa da equação, e chegaremos a um resultado de 4 watts. Portanto, achamos uma potência aplicada a um resistor de 4 watts. Apresentaremos mais um exemplo para fixarmos os conceitos de potência elétrica e aplicações das equações. Bom, nesse exemplo, nós temos uma fonte, a gente considera um circuito resistivo onde o gerador fornece uma corrente de 20 amperes com uma tensão de corrente contínua de 240 volts. Qual é a potência consumida por esse circuito? Nós temos aqui uma carga resistiva. O que é a carga resistiva? Carga resistiva são todos os equipamentos que geram calor. Por exemplo, chuveiro, por exemplo, secador de cabelo, e assim por diante. Misteira, lâmpadas, incandescentes, todas essas são cargas puramente resistivas. Então, temos uma corrente circulante aqui que passará, alimentará essa carga e voltará fazendo o seu percurso. Temos aí a fonte de tensão de 240 volts e, neste caso, temos uma corrente de 20 amperes. Então, nos foi dado a tensão elétrica e a corrente elétrica. Foi nos dada a tensão e foi nos dada a corrente. Então, aplicamos a forma da potência principal que é 240 volts vezes 20 amperes. Chegamos aí a 4.800 watts. Bom, esse resultado pode ser expresso também na seguinte forma. 4,8 quilowatts. Então, quando comprarmos um equipamento em uma loja, dizemos que ele tem uma certa potência. Por exemplo, quando compramos um secador de cabelo, nele vem escrito o valor da potência elétrica. Exemplo, de 2.200 watts. Que significa que a tensão nele é de 220 volts e a corrente é de 10 amperes. Isso provavelmente vem escrito em seu símbolo lá. Agora, se ele fosse alimentado por uma rede monofásica, essa corrente seria o dobro, ou seja, 20 amperes. Então, a potência elétrica nada mais é do que a tensão aplicada em função da corrente que circula por esse aparelho. portanto, se você quiser saber qual que é a potência de um aparelho, basta medir a corrente que passa por ele, que é a corrente de alimentação dele, e depois multiplicar pela tensão de alimentação, no caso da rede monofásica, 110 ou 220 volts. Você provavelmente saberá a potência útil desse aparelho. Agora, falaremos um pouco sobre a energia elétrica. Então, vimos que a potência elétrica é a energia fornecida ou consumida que nós chamamos de trabalho realizado ou trabalho fornecido durante um certo intervalo de tempo. Podemos, então, calcular a energia elétrica da seguinte maneira, onde a energia é dada pela razão entre a potência fornecida e o intervalo de tempo medido. Vejamos a equação aqui, vejamos nessa equação da seguinte forma, nós temos que a potência é dada pela energia, então, nós vamos usar a letra W para caracterizar a energia elétrica e durante o intervalo de tempo. Então, a energia, que é o que a gente está querendo saber, é a potência vezes o tempo e essa unidade é joule, mas a gente pode falar, então, watts vezes segundo. Sendo assim, watts vezes segundo, é, watts vezes segundo, quer dizer, watts vezes hora e a unidade de energia consumida com medidas durante um segundo ou uma hora ou podemos calcular durante dias. as concessionárias de energia, por exemplo, a CEMIG, mede a quantidade de energia que é consumida durante um mês e como nós pagamos essa energia. Todas as potências dos nossos aparelhos, se a gente pegar essa potência e multiplicar por 24 horas e depois por 30 dias e após essa multiplicação fazermos a divisão por mil vezes, encontraremos a energia gasta em nossas casas, que é um valor estimado aí do gás que esses aparelhos poderiam ter, já que nem sempre usamos alguns equipamentos 24 horas por dia, que a gente pode ver até um exemplo como ficaria uma situação dessa. Vejamos o seguinte, nós temos aqui a energia que é a potência vezes o tempo. Potência é dado por watts e o tempo é dado em segundo. Se a gente medir essa energia como se fosse uma equivalência por hora, a gente vai ter então watts vezes hora. Então, esse tempo aqui que a gente fala nada mais é que o tempo de medição que a gente faz a observação para calcular a quantidade de energia. Sendo assim, usa-se a unidade conhecida como quilowatt-hora para as medidas de energia elétrica. Agora, trabalharemos mais um exemplo, só que aqui aplicaremos o conceito de energia elétrica. Exemplo. Considere uma lâmpada incandescente de 60 watts ligada em um circuito de corrente contínua, alimentada por uma tensão de 120 volts. Na letra A, calcule a resistência elétrica da lâmpada. Depois, na letra B, calcule a corrente que percorre o circuito. E por fim, na letra C, determine a energia consumida por essa lâmpada, caso ela fique ligada durante 24 horas. Perceba que foi fornecido apenas os dados da potência e da tensão elétrica. E não foi dado nem a corrente e nem a resistência interna, que é o que o exercício está nos propondo. Vejamos como resolver esse problema. Nós temos aqui a seguinte situação, 120 volts e a potência 60 watts. Se aplicarmos a equação da potência elétrica, nós temos que a tensão ao quadrado foi nos dado e a resistência que a gente está querendo encontrar foi nos dado a potência e foi nos dado a tensão. A gente quer obter a resistência. Isolamos matematicamente passando o R para cá e o P para cá, nós vamos ver que a resistência é a tensão ao quadrado pela potência. Sendo assim, nós temos que a tensão é 120 ao quadrado sobre 60 que é a potência, chegaremos a uma resistência de 240 ohms. pela lei de ohms, então, a gente pode calcular a corrente elétrica, que é o que está pedindo na letra B. Na letra A a gente resolveu, encontramos a resistência de 240 ohms. Então, nós já temos o valor agora da resistência elétrica que circula desse filamento dessa lâmpada e nós precisamos calcular a corrente elétrica que circula por esse filamento. foi dado a tensão 120 volts dividido por uma resistência de 240 nós temos aí então uma corrente de meio ampere. Pela expressão então, a gente vai calcular agora a energia. Então, pode-se calcular também o consumo de energia. Como é que a gente vai calcular a energia? A energia é a potência durante o intervalo de tempo. Mas qual foi o intervalo de tempo proposto? 24 horas. Qual foi a potência dada? 60 watts. Então, 60 watts vezes 24 nós temos aí a potência de 1440 watts hora ou 1,44 quilowatt hora. Repare que encontramos 1440 watts hora que é a mesma coisa de 1,44 quilowatt hora. Então, pois a letra K equivale a mil vezes ou 10 elevado à terceira. Agora, falaremos um pouco sobre as formas de associação de resistores que podem ser série, paralelo ou na forma mista que é a associação um pouco da associação série com paralelo juntos. mas começaremos da associação série, vejamos o modelo aí da associação série. Quando temos uma associação de resistores, podemos substituir essa associação por um único resistor denominado resistor equivalente que é o RE. Observe a figura abaixo, nela temos dois resistores que estão ligados em série porque apenas um deles, desses seus terminais, está ligado pelo mesmo fio. Essa é uma associação série de dois resistores. Repara que temos ligado um ramo com dois resistores. Só um minuto, eu vou explicar aqui para vocês. Nós temos aqui o seguinte, um resistor R1 e um resistor R2. Gente, quando nós temos um ramo, que quer dizer como se fosse um fio e está ligado nesse ramo dois resistores. Então, se está ligado no mesmo ramo, não houve a divisão. Se a gente começar a criar uma corrente que circulará por esse ramo e se ela em momento nenhum se dividir, nós dizemos que ele é série. Essa é a propriedade série. Nós temos aqui a mesma forma, um ramo com dois resistores. Se a corrente estivesse descendo ou subindo por esses resistores, ela não se dividiu em nenhum momento na sua junção. Então, dizemos que ela é série. Mas, podemos ter também associação série de vários resistores. Veja um exemplo de associação série com vários resistores. Nós temos o seguinte, agora, nós temos aqui um resistor, dois, três, quatro, ou N resistores. Quando circulará uma corrente por esses resistores, em nenhum momento ela se dividiu, dizemos que essa associação é série. Isso é uma aplicação de circuito série. todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Como a corrente não tem outro caminho de fuga, ela fica circulando pelo circuito. Analogamente, todas as correntes elétricas são iguais. Por que as correntes elétricas são iguais? Repare o seguinte, nós temos aqui, nesse circuito, nós temos as resistências e temos a corrente circulando sobre ela. A corrente é a mesma e que é a mesma em todos esses resistores. Então, dizemos que é a mesma, porque ela não se dividiu. De quem é essa corrente? É a corrente que foi fornecida pela fonte elétrica desse circuito. Então, na associação série, como nós já sabemos, realmente está em série por quê? Porque não há divisão da corrente elétrica. Para entendermos melhor esses resistores, basta imaginar uma corrente elétrica passando por cada resistor. Se nela a corrente elétrica não se dividir, nós chamaremos de circuito com associação série. Então, para concluirmos, se realmente estão em série, devemos verificar se todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. E, como a corrente não tem outro caminho de fuga ou uma corrente de circulação, ela fica circulando pelo circuito. Então, todas as correntes elétricas que são iguais em todos os resistores, elas estarão em série. nós temos duas coisas em comum com resistores em série. Uma delas é que a corrente elétrica é sempre a mesma. E, se imaginarmos melhor, a corrente sendo a mesma, significa que nessa corrente, que essa corrente é a total fornecida pela fonte elétrica. E, se nós medirmos com um amperímetro em cada resistor uma corrente elétrica, verificaremos que a corrente será a mesma, sendo assim, conclui-se que as correntes nos resistores são iguais. E, isso nos diz que a corrente que passa por um fio será sempre a mesma caso esse circuito esteja realmente em série. Uma outra coisa que podemos tirar como conclusão é a tensão elétrica. Vejamos na figura que a gente vai aplicar. mas podemos ver no circuito as formas de tensão e corrente elétrica. A tensão total Vt é igual à soma de todas as tensões das resistências. Então, Vt é a tensão fornecida, é a tensão máxima, ela vai dividir essa tensão em várias outras tensões que são aplicadas a esses resistores, esses N resistores. Mas já sabemos que a corrente que passa sobre eles, sobre os resistores, é igual. Como a gente sabe, então, que o somatório de Vt, para encontrarmos o Vt, basta somarmos V1 mais V2 mais, assim por diante, Vn. Então, se aplicarmos o somatório de todas essas tensões, encontraremos o Vt, que é a tensão total equivalente do circuito. A corrente é a mesma, os pontos do circuito conforme nós vimos anteriormente. Se ela não se dividiu, ela sempre será a mesma. Para encontrarmos a resistência total, que é a soma das resistências do circuito, que no caso é a associação em série, nós vamos fazer da seguinte forma. A resistência série de um circuito é a soma de todas as resistências elétricas, que chamamos de RT, que é igual à soma de R1 mais R2 mais R3. Ou seja, basta verificar se existe apenas um ramo e se por esse ramo passa a mesma corrente elétrica. Vejamos, olha só, nós temos uma tensão elétrica, temos três resistores, R1, R2 e R3. A corrente que passa por eles é a mesma porque eles estão em série. Como concluímos que eles estão em série? Vejamos, se a gente aplicar uma corrente elétrica circulante saindo da fonte, ela sairá da fonte e chegará na fonte. se ela não se dividiu em momento algum, dizemos que esses três resistores estão em série. Então, daí aplicamos a primeira lei de Ohm para resolver o problema. E nesse caso, a associação deles, dessas resistências, que vai ser R1 mais R2 mais R3, basta então verificar que existe apenas um ramo e se por esse ramo passa a mesma corrente. Ok? Portanto, assim, também identificamos que a corrente é a mesma e que através disso podemos aplicar a primeira lei de Ohm para achar a tensão elétrica em cima de cada resistor e como vimos no exemplo anterior que a tensão elétrica é o produto da corrente pela resistência. Assim, acharemos que a tensão total é a soma das tensões em cada resistor. Vejamos aqui. A tensão nos terminais de cada resistor é calculada pela lei de Ohm e ficará da seguinte maneira. V1 é igual a R1 vezes a corrente 1 e V2 é a corrente 2 vezes R2 e V3 é a corrente 3 vezes R3. Outra coisa interessante é que nessa figura mostra a polarização do resistor e como já falamos isso anteriormente e antes vamos recordar agora como resistor não existe polarização nós podemos criar uma polarização a fim de resolver alguns exercícios. A polarização é dada da seguinte maneira nós temos aqui uma fonte de tensão temos um resistor onde neste caso começou a polarizar os resistores como a gente polarizou esses resistores vou explicar aqui a corrente que sai dessa fonte chega no resistor então quando ela entra no resistor não tem polaridade mas quando essa corrente entra no resistor nós dizemos que ela cria um polo positivo na entrada da corrente e o negativo na saída da corrente agora essa corrente que chega a esse resistor ela cria um polo positivo na entrada e ao sair desse resistor ela cria um polo negativo assim por diante a corrente cria um polo positivo na entrada e na saída um polo negativo então dizemos que esse resistor está polarizados como resistor não existe polarização nós podemos criar essa forma de polarização a fim de resolver esses exercícios vamos explicar então as formas de polarização repare que nessa figura nós temos ou nesse circuito nós temos a fonte que é o único elemento que está polarizado ou que vem polarização de forma própria os resistores eles não tem polarização então a gente cria polarização a fim de resolver os exemplos então nós temos aqui a corrente quando entra no resistor que é o percurso que ela vai fazer até chegar na sua fonte ela vai sair da fonte e vai chegar na fonte então quando ela entra no resistor nós dizemos que cria-se um polo positivo e quando ela sai cria-se um polo negativo da mesma forma quando ela chega no próximo resistor ela cria-se um polo positivo e sai como um polo negativo e assim por diante até os n resistores então cria-se negativo na sua saída até chegar na fonte então dizemos também como a corrente não se dividiu nesse circuito essa foi a forma arbitrária que a gente quis é uma forma convencional de polarização a gente resolveu criar essa polarização dos resistores para fim de resolver os problemas de circuito elétrico repare que a corrente entra no terminal do resistor e arbitrariamente o valor positivo depois quando então a corrente sai desse resistor a gente coloca o sinal negativo então só entra no terminal positivo do resistor e sai sempre no terminal negativo do resistor fazendo isso então para todos os resistores nós chegamos sempre em uma polarização de todos os resistores como calcular a potência em cima dos resistores para um circuito série a potência total fornecida pela fonte de alimentação é igual à soma das potências consumido pelos resistores de carga na associação em paralelo os resistores estão interligados em um circuito de forma paralela na associação em paralelo os resistores estão interligados em um circuito de forma paralela na associação paralela os resistores estão ligados de forma que a tensão total da fonte é aplicada ao circuito seja a mesma em todos os resistores e a corrente total do circuito é subdividida entre eles inversamente proporcional aos seus valores mas uma coisa em comum que eles têm em um circuito paralelo é a tensão da fonte aplicada sobre cada um dos resistores vejamos nós temos aqui o seguinte a tensão da minha fonte e os resistores r1 r2 r3 a corrente sempre sai da fonte que é nossa corrente total quando ela chega nesse nó ela se divide em corrente 1 e uma corrente que vai para i2 mais in então dizemos que a tensão da fonte se a gente aplicasse aqui o multímetro a gente medisse a tensão aqui nós verificaremos que a tensão está aplicada sobre eles seriam a mesma ok então em um circuito paralelo a corrente total será a soma das correntes i1 i2 i3 até in ou seja os somatórios dela e a corrente em cada resistor vai ser a tensão da fonte pela resistência do ramo olha só vamos fazer o r2 aqui então nós sabemos que aqui está aplicado o e e aqui temos o r2 se a gente quer calcular i2 basta dividir e por r2 assim encontraremos a corrente i2 como a tensão é a mesma então definimos conforme a primeira lei de ohm que o valor da corrente elétrica que a gente quer calcular em cada resistor será a tensão dividida pela resistência do ramo sendo assim definimos que essa corrente se divide nos ramos que tem a mesma tensão elétrica portanto a corrente 1 é igual a tensão da fonte por r1 e a corrente n é a tensão da fonte por rm a resistência equivalente da associação paralela fica da seguinte maneira a resistência equivalente da associação é 1 sobre o equivalente igual a 1 sobre r1 mais 1 sobre r2 mais 1 sobre r3 e assim por diante nós ficamos da seguinte forma que a resistência equivalente que é o o inverso da resistência equivalente é o somatório dos inversos das resistências até de todas elas então para calcular resistência equivalente no final a gente vai encontrar um somatório das resistências e depois fazer a divisão então 1 sobre o somatório é igual a um valor x no final a gente vai ter que passar o x o r para lá e o x para cá então nós vamos ter que 1 sobre x é igual a r equivalente não esqueça de fazer essa divisão senão vocês encontrarão valores errados a resistência equivalente para os resistores iguais fica da seguinte maneira então se a gente tem n resistores iguais basta a gente dividir o valor da resistência pelo número deles ou se a gente tiver dois resistores iguais a gente pode calcular da seguinte maneira o produto entre esses dois pela soma desses dois resistores que a gente está falando e sendo assim a gente pode calcular resistência equivalente dessas duas formas ou conhecido pelo número deles e para o caso específico de dois resistores ligados em paralelo a resistência então nesse caso dos dois resistores ligados em paralelo será o produto dos dois e a gente pode fazer assim da seguinte maneira se tiver três resistores a gente faz o produto de dois a dois depois faz o produto desse resultado com o terceiro resistor e aí nós temos uma resistência equivalente e por fim trabalharemos com a associação mista a associação mista é formada por resistores ligados em série e em paralelo não existindo uma equação geral para resistência equivalente mista nesse caso devemos resolver passo a passo conforme um esquema do circuito nós temos o seguinte por exemplo esse circuito que é série que é totalmente série e esse circuito que é uma associação do série com o paralelo lembramos o seguinte se a gente tivesse esse circuito dois nós teríamos que resolver primeiramente esses dois resistores aí acharemos uma resistência equivalente e depois somaríamos com essa outra resistência até chegarmos à resistência total do circuito por isso não existe uma equação que nos diz que trata só de circuito misto bom galera então chegamos ao fim da nossa segunda aula encontraremos na próxima aula estudem bastante refaçam os exercícios baixem aplicativos e divirtam-se com eles qualquer dúvida poste nos fóruns que responderemos em breve até mais a próxima aula